Nossa reportagem em cima do lance, mais uma ocorrência. E atenção porque este rapaz é do quarto distrito policial e ele estaria respondendo uma bronca. Bob, vai no pique, no toque aí, Bob. Tem que passar a frente aí porque eu mereci um favor. Eita, Bob, não corre não, cara. Te danar, Bob. Mereci um favor aqui, quarto DP, né? Isso. Esse rapaz é um roubo. 5-7. É um 5-7, um roubo. Vamos acompanhando aqui, o rapaz subindo aqui pela escadaria. Vamos saber a identificação do rapaz. Ele é, repito, da área do quarto distrito policial. Nós vamos saber mais a respeito da identificação do indivíduo. Aqui está o nome dele, é o Ronaldo Rodrigues de Araújo. Ronaldo Rodrigues de Araújo. Ronaldo, confirma a versão da polícia? Não tem nada a ver com isso aí, não. Qual foi o roubo, exatamente? Não tem nada a declarar, não. Você já tem anotação na polícia? Família? Não tem família, não. Sozinho? Você vive sozinho? Você está sentindo com essa ocorrência, com essa sua prisão? Deixa a justiça aí que a justiça vai resolver. Ok, valeu. Padaraújo em cima do lance para a grandona, para a rede Meio Norte.